Salve galera, bem vindos ao décimo terceiro episódio de Quarentena Craft, continuando aqui no nosso mundo cabuloso aqui com nossos sistemas maravilhosos, maravilhosos como essa mob farm incrível que eu criei no episódio passado, e esse episódio o que eu quero fazer? Eu levei as coisas que tinham sido criadas aliás né, eu quero começar a filtrar os índices que a gente não quer, jogar isso no lixo né, como eu tinha dito que eu queria fazer, começar a lidar com o líquido, o XP líquido que a gente tá pegando também, que é bastante, nossa tem um bug gráfico aqui hein, tô falando nisso, não era pra essa barra tá assim não. E fazer uns upgrades de várias tecnologias bem supimpas também, que a gente necessita urgentemente, beleza? A primeira delas, ups, fui interrompido aqui, mas a primeira dos, o primeiro dos upgrades que eu quero fazer né, vai ser a nossa ferramenta de mineração cara, essa picareta aqui como eu tinha dito né, do Shinkers Construct, ela é muito buena, muito deliciosa, mas temos um grande problema, olha só o tanto de madeira que a gente tá produzindo, mas tem um grande problema que é que ela quebra tão rápido cara, ela tá com apenas 128 de durabilidade, isso não é muito legal né mano, isso não é lá essas coisas, diga-se de passagem, então eu gostaria de fazer uma picareta, uma ferramenta de mineração que utilizasse de energia né velho, ia ser muito melhor, e o mais legal é que ela funciona tanto como picareta quanto pá, então nós vamos poder aposentar esses nossos, nossas lindas ferramentas né, incluindo também o nosso hammer, ele vai substituir até o nosso hammer, foi bom te conhecer meu amigo, foi bom, foi legal enquanto durou, usar essas ferramentas do Shinkers foi muito legal, mas meu amigo, mas, está na hora de nós progredirmos além disso né velho, tudo que é bom sempre tem um final, tem um final final, tem um final final, o que nós vamos fazer, vai ser, uma flux bore, do thermal, foundation, eu acho que eu desliguei a música do meu jogo também, que é meio triste, vamos ligar de volta, nice, o que que é o flux bore, ele é uma broca né velho, uma broca basicamente, flux bore, ele tem vários níveis né, desde o basic até o resonant, eu acho que, neste episódio nós vamos conseguir fazer, o resonant falando isso, eu acho que nós vamos conseguir, então temos que começar com a flux bore normal, que é uma drill head, silver angle, tool casing, bem daorinha, bem daorinha, nós podemos fazer também cara, um flux sol, que é uma, uma, como é que chama, um machado né, que funciona com energia, então vamos fazer ambos, flux bore e flux sol, nice serino, vamos começar, flux bore, que vai ser nossa picareta, precisamos de várias coisas né, tool casing, precisamos de dois tool casing, que é um pra cara se não me engano, iron gear, também é o mesmo, então vamos fazer dois iron gears, inclusive eu minerei entre os episódios, olha só, dá pra vocês verem aqui, que eu tô com bastante ingots, olha só, estamos com 400 copper, não mais apenas, sei lá, 3, temos 200 gold também, 500 ferros, então tá muito boa na situação aqui, tá muito de boa, drill head, e o que difere aqui é o sol blade só, como é bem barato essas ferramentas, devia ter feito antes esse pá, mas foi legal a gente aprender um pouquinho do tinkers né, a gente usar um pouquinho do tinkers, foi interessante, então, temos aqui flux bore e flux sol, muito legal, só que, como dá pra ver o primeiro nível da flux bore, é meio devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, então, e ela guarda só, 40 mil energia também, e eu acho que ela tem um nível só de iron, se não me engano, ela não dá nem pra minerar diamante, por exemplo, mas, nós podemos melhorá-la, usando copper, inver, e um inver gear, isso não é legal, então, vamos ver os usos dela, a gente faz uma inver gear, vou fazer duas, porque eu acho que é o mesmo, sim, é o mesmo, então, agora, nós temos, nossa flux bore hardened, e o nosso flux sol hardened, da hora, você pode ver que ficou mais rápido agora, velocidade de mineração, interessante, não é mesmo, interessante, então, vamos fazer mais um upgrade, que vai ser no reinforced, com diamante, agora sim, vai poder minerar diamante, se não me engano, a gente precisa de diamante pra poder minerar diamante, né, se eu não me engano, e, o mesmo para o flux sol, é o mesmo, é o mesmo, do electron gears, então, vamos fazer duas electron gears, então, e agora, podemos fazer, o nosso, hardened, aqui está, hardened, não, né, é, reinforced, é um ótimo nível, e também, essa belezinha, pronto, nível reinforced, o próximo nível vai ser, signalum, 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 vamos precisar de, petrothium dust, tá aí, algo que, eu não, nunca nem vi, tá ligado, né, e, para flux sol, vamos precisar de, aerothium dust, tá aí, outra coisa que eu nunca vi, vamos fazer duas signalum gears, no entanto, né, que os dois vão precisar, então, vamos precisar de aerothium, e também de, petrothium, vamos ver como é que faz, petrothium, basalt, basalt powder, redstone e obsidian, basalt powder, pode ser feito colocando, XP numa pulverized obsidian, que interessante, que interessante, não é mesmo, vamos fazer exatamente isso, então, justamente isso, fazendo nosso sol mil, que ele é bem rápido, inclusive, eu encontrei, em dungeons, é, enquanto estava minerando, umas, como é que chama, uns upgrades melhores, olha só, esse aqui, ele tem um nível global 3.29, mas o nível para sol mil é 3.5, então, ele é maior ainda, para sol mil, aqui eu encontrei também um, que o nível global é 3.14, esse é o maior que a gente tem, a gente não tem nenhum, problema smelter até agora, então, there's that, mas nós temos aqui, pulverized obsidian, agora a gente pode colocar o nosso, como é que chama mesmo, fluidicontransposer, esse mesmo, então a gente pode pegar nosso XP líquido, a gente poderia usar o que a gente pegou no mob farm, ó, já é uma utilidade para isso, mas eu vou colocar aqui mesmo, a gente tem o botão direito para colocar nosso XP, nessa merda, a gente clica no botão direito, e olha só, nós temos XP ali, então eu posso pegar ele com um reservoir, né, já conhecem o reservoir, famoso vários buckets em um, e podemos colocar o nosso fluid transposer, que é aqui, e assim vamos criar, é, nosso bagulhete que nós queremos, né, acelerar isso, vamos criar bastante pithrothium, para onde que isso está indo, meu Deus, não quero dar output não, bro, tá indo para cá, ah, sim, tá indo para o Termonic Fabricator, engraçado, vamos desligar todas essas merdas então, é assim, agora sim, e agora sim, estamos fazendo essa merda, e a gente está sem upgrade de velocidade, velho, eu tenho algum aqui, vamos ver, augment, não temos, vamos fazer dois augments de velocidade então, porque está foda, um, dois, porque está devagar, devagar, devagarinho o negócio, agora sim está mais rapidinho, inclusive uma manha que eu não sei se eu já mostrei, é você colocar o flux capacitor aqui, ó, se tu botar ele, ele não vai dar energia, tão rápido, e depender dos fios, ele vai depender só do flux capacitor, que tem uma transmissão muito rápida, entendeu, então é isso, fizemos, quanto, 32, tá, de bom tamanho, cara, 32 bezel powder, botar aqui no sistema, o outro que precisamos é do erothium, que é com blitz powder, salt peter, pode ser niter, pode ser salt, niter, como é que faz niter, meu Deus, a gente pode dar crush num, uma gunpowder, ou a gente pode, por ver, eles acendem, eu acho que eu já tenho niter, velho, deixa eu ver, temos 9, legal, então dá para a gente fazer de boa, blitz powder se faz com, centrifuge, sepa, não, segue mil, num blitz rod, a gente tem que criar um blitz rod, então, blitz rod é feito com, vice, tô achando que a gente precisa achar blitz, cara, aí não ganha, tem jogo, aí, opa, dá para a gente, ah, tá, dá para a gente colocar XP líquido, num, salt peter, ou então, num niter, né, velho, então, vou fazer mais niter, então, pulverizando sand, ok, ok, opa, uma coisa que eu percebi aqui, galera, é que vai criar só silicone, se a gente, ficar dando, triturando a areia, porque a gente precisa de uma grinding ball, antes, velho, uma grinding, grinding ball, se a gente pegar Dark Steel, e colocar nessa forma, a gente pode fazer, 24 Dark Steel, grinding ball, ô louco, acho que é porque ela gasta, né, não sei, e se a gente colocar nesse slot, a gente vai ter vários bônus, olha só, o nosso output principal, vai ser aumentado em 135%, o nosso output bônus, vai ser aumentado em 200%, e o uso de energia vai ser diminuído, vai ser 70% só, então vai diminuir 30%, interessante, não é mesmo? Eu curti-se bastante, meu caro amigo, então agora a gente pode triturar as areias, vai vir muito mais silicone que o normal, e também niter, eu presumo, tem alguma coisa não errada, o que aconteceu, meu caro amigo? Niter, ele tem que ser, ai, 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 tem que ser sandstone, meu amigo, sou burro, hein, eu sou meio burrão, às vezes, sandstone, agora sim, ó, e como dá pra ver, ele tá gastando grinding balls, mas, é bem legal isso aqui, que vai aumentar nossos, output bônus, então ao invés de sair, somente, o que que era mesmo? Somente, 15%, a gente pode, melhorar isso, dobrar esse porcento, então vai ser 30%, entendeu? Bem legal, né mano, bem bacana, então vamos fazer mais sandstone, e triturar, tal sandstone, inclusive, eu tenho mais sand aqui, né, bem mais, a gente pode fazer mais sandstone, pra triturar, meus amigos, né, belezura, isso, né, uma belezura, eu acho que é, velho, eu acho que não, agora sim, meu padrinho, pim, pim, e o legal é que ele devolve a sand, a gente pode ficar repetindo esse processo, até a gente transformar efetivamente toda a nossa sandstone em niter, né, velho, olha só, não é da hora? Eu acho bem da hora, então vou dar uma triturada supimpa aqui, até a gente ter bastante niter, porque a gente pode pisar no futuro, né, então, tá bem de boa, tá bem de boa, então galera, estou aqui fazendo Blitz Powder, da hora, né, mano, acho que oito já é mais que o suficiente, inclusive, nós pegamos bastante niter, velho, tinha cento e pouco, agora, pouco, cento e, cinquenta e pouco, agora eu usei trinta e dois, então agora que nós temos essa merda, podemos criar isso aqui, pei, 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 tei, 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 dois aerothium dust, e eu acho que dois era tudo que a gente precisava, né, porque, uh, a gente precisa de três, na verdade, uh, lá, lá, agora sim, temos quatro, então podemos craftar isso aqui, pimba, namara, co-chinga, fluxol, nível signolum, que delicioso, não é mesmo? e a mesma coisa com o fluxbore, ah, precisamos antes, que barulho foi esse? Fazer o petrothium dust, quatro tá mais que ótimo, e progredimos com isto, olha só, fluxbore nível signolum, meu amigo, é, rapaz, isso aqui é bem mais rapidinho, bem mais, ó, louco, temos uma pequena caverna aqui debaixo, disso eu não me lembrava, então nós temos essas duas coisas nível signolum, e eu acho que dá pra gente fazer até nível enderium, cara, chegar no último nível mesmo, do Thermal Expansion, foda-se, tá ligado? Enderium e Lumion, vamos ver como é que consegue, lululú, mimimi, o 1, Lumion, é conseguido com uma areia, e Lumion Blend, hum, como é que eu consigo Lumion Blend, né, meu caro amigão, ah, tá, Team Silver Glowstone, fácil, fácil, moleque, fácil, fácil, e o Enderium, ele vai precisar de, Enderium Base, e areia, e Enderium Base, e a LED Platinum, e Ender Pearl, diria também, que é fácil, fácil, vamos precisar de quantos, 2 Ingots, 4 Ingots, então, e 6 de Lumion, então vamos, vamos começar, né, vamos fazer essas poras, tirar essas merdas aqui, colocar, colocar, o Lumion, e o Enderium, e o Enderium, e o Enderium, e o Enderium Gear também, então vamos precisar de, na verdade, 8 Enderium, 9, 10, 11, 12, vamos precisar de 12 Enderium, beleza, então vamos fazer, 12 Enderium Base, eu acho, né, opa, Enderium Base, 12, né, então vamos precisar de, 3 vezes essa receita, então vamos precisar de, eita, nós, 12 Ender Pearl, uuuh, lalá, isso não é barato, não, hein, meu amigo, isso não é nada barato, 12 Ender Pearl, eu tenho, nada, ixi, Maria, se pá, estamos limitados pelo nosso dinheiro, véi, porque custa 150 Ender Pearl, hum, aí não aguento, acho, que aí, é foda, hein, nos fudemos, então, nesse quesito, acho que nós vamos ter que, ficar presos no signal 1, por um tempinho, então, Enderium vai ficar, pra quando a gente tiver, uma quantidade maior, de Ender Pearls, ok, ok, mas eu estou bem satisfeito ainda, com o nosso, progresso, uma coisa que eu quero fazer também, eu vou encher esse reserva de experiência, quer saber, vai ser útil isso aqui, cadê minha experiência de rod aqui, vamos, vamos encher ela inteira, por quê, porque vai ser útil, cara, simplesmente, da hora, eu acho que sobrou bastante aqui, não sobrou, vixi, Maria, sobrou, what do, ah, sei, eu posso, depois que eu encho, eu posso dar, clique com o botão direito, pra pegar a experiência de volta, um nível por vez, ah, sim, beleza, é um nível por vez, tá de boa, eu posso fazer isso aqui também, pra pegar de volta, do Fluid Transposer, nice, vocês perceberam também, que eu tô no nível 90, né, puta merda, isso é nível pra um caralho, muito útil, agora a gente tem um pouquinho de experiência guardada aqui no Reservor, vai ser útil pra gente precisar pra outras Crafts, né, então, beleza, vamos progredir então, pra outro lugar agora, pra outro, ah, outra coisa, deixa eu mostrar primeiro como é que funciona a Fluxbore, né, ela é muito boa, além dela usar energia, né, então a gente nunca vai quebrar ela basicamente, você aperta V e ela tem outros modos, ó, ela tem um modo do bloco único, né, que você quebra um bloquinho, de boaça, tem combustão aqui, porque eu tava minerando pra cá, aí eu tampei depois, tem um modo do túnel 1x2 só, fazer um strip mining legal, ou então você pode fazer um strip mining mais da hora, com área 3x3, ele demora o mesmo tempo, de quebrar um bloco só, é muito da, ô louco, tem um zoom pigment aqui, que loucura, muito da hora, e ele também tem um modo 3x3x3, meus amigos, quebra 9 blocos de uma vez, então isso vai acelerar pra caralho, nossa mineração, é pra caralho, você não tá ligado, você não tá ligado, e é óbvio também, que ela também funciona com a hora escavator, né, então eu posso, tchim tchim, pegar minhas coisas aqui, de borracha, tá ligado, de bonanza, velho, de bonanza, algum spawn aqui não, opa, o bicho pode spawnar ali, tanto é que foi onde o pigmin spawnou, o que não é muito da hora, né, velho, ok, vou tampar aqui de novo, olha só, ele saiu educadamente, que bonitinho, não é mesmo, então nós temos uma fluxbore, que é um jeito delicioso, de minerar, meus amigos, delicioso, temos também a fluxon, né, que também tem esses modos, mas ela a gente vai usar menos, eu acho, né, porque, porque não tem muita utilidade, a gente quebra 3x3 de madeira, né, mas se a gente quiser, a gente pode usar aqui, por exemplo, né, entendeu, só não tem muita utilidade, usar o 3x3 dela, mas ela é muito boa ainda assim, é um jeito de, ter uma, como é que chama, né, uma, machado, né, que funciona com energia, eu curto pra caralho, sinceramente, eu curto bastante, da hora, né, da hora, então agora vamos começar, ah, pera, eu quero fazer upgrade de outra coisinha, rapidamente, eu quero fazer upgrade, dos meus, o meu imã tá no, tá no nível flux, tá no nível, vou fazer upgrade então do meu, flux capacitor, pra signal, que tal, galera, que tal, é uma ótima ideia, eu acho, porque vai guardar mais energia ainda, então a gente vai precisar, carregar menos, né, digamos, a gente tá com uma abundância de energia, insana, falando nisso, então tá bem de boa, olha só, tada, upgradeado, meus amigões, vamos meter aqui no energetic infuser, agora cabe 16 milhões, uma coisa que eu aprendi também, é que a gente pode encantar isso aqui, cara, olha que delícia, a gente pode encantar, enchantments, a gente pode encantar com holding 1 a 4, cara, olha que delicioso, né, muito útil isso aqui do, do, just in a fight, você poder ver os encantamentos que podem ir no item, a gente pode colocar holding nisso aqui, vai ser muito bom, vai ser muito bom, enquanto carrega, vou colocar um outro encantamento legal, que vai ser nessa nossa máquina, olha só, dá pra gente colocar, dá pra gente colocar XP Boost, dá pra gente ganhar mais XP, e Menden, Menden é muito legal, deixa eu ver como é, quanto, o que que custa XP Boost, XP Boost, 3, custa, ouro, ó, mas que delicioso, não é mesmo? Então vamos pegar lápis lazuli, né, e vamos abusar do nosso enchanter, ouro, goldeirino, né, o que mais que seria bom a gente botar aqui, velho, vamos ver, seria bom colocar, Fortune, não, Fortune é pra, é, no meu bolso, a gente pode colocar Menden, pra ela consertar sozinha com XP, Smite, talvez seja legal, Smite, 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 Smite vai até o 5, o que que ele faz? Ele causa mais dano em inimigos undead, mortos vivos, legal, acho que eu vou colocar Smite 5 então, legal, Smite 5, vai ser colocado então na minha espada, a gente pode colocar, Fire Aspect também, né, é uma ótima, Fire Aspect vai até o 2, e ele causa dano de, fogo, ele põe fogo no inimigo, tá pegando fogo bicho, é com Blaze Rod isso aqui, que da hora, beleza, Fire Aspect, o que mais? O XP Boost eu coloquei, e a gente tem também um muito legal, chamado Insight, Insight é da hora, ele vai dar mais experiência ainda, então temos o XP Boost, que vai dar mais experiência, quando a gente mata o mob, agora o Insight, ele vai aumentar o ganho de experiência, quando a gente vai com esse item na mão, são duas coisas diferentes, mas são dois jeitos ótimos de ganhar experiência a mais, quando a gente vai matando bichos, um outro que eu quero colocar é Sharpness também, então, vamos estralar os encantamentos, né velho, Sharpness, Sharpness vai até o 5, ô louco, aumenta o dano, então se o nosso dano aqui já é fucking 28, imagina com Sharpness, né, então a gente vai colocar XP Boost, Smite, Fire Aspect 2, Insight, Sharpness, e Mende, opa, eu acho que só pode colocar 6 encantamentos, sem limite isso, né, então a gente vai ter que selecionar melhor, Mende eu quero colocar pra ele não quebrar nunca, né, XP Boost, Insight, é uma ótima, acho que a gente pode tirar o Fire Aspect, e a gente vai antecipar, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, é, acho que é isso por enquanto, então vamos lá velho, o que precisa pro Insight, eita, Bottle of Enchanting, lá, uhum, 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 ouro, e o Sharpness, dá pra gente comprar por mil, legal, mas dá pra gente usar Nether Quartz, vamos fazer isso, que a gente tem bastante Nether Quartz, então vamos precisar de Nether Quartz, vamos precisar de ouro, vamos precisar de Blaze Rod, temos 37, graças a Dio Mio, velho, e acho que por enquanto é isso, vamos lá, vamos botar então, nosso, ah pera, a gente precisa de Book and Quill, né, pra cada um desses, Buck and Quill, precisa do Book and Shoulders, velho, a gente precisa de Feather, e Ink Sec, pra isso, ou qualquer tinta preta no caso, opa, não é isso, né, é isso aqui meu amigo, nice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por enquanto, ok, Book and Quill, lá, opa, não é isso não, meu amigo, é aqui no Enchenter, né, velho, Book and Quill, lápis lazuli, e ouro, por exemplo, XP boot 3, da hora, agora com Blaze Rod, a gente faz Fire Aspect 2, ah, isso tá, eita porra, tô gastando XP, cara, me esqueci desse detalhe, né, a gente tá gastando um XP, dá porra aqui, cadê meu Book of, aqui, Tom of Knowledge, a gente tá gastando um XP brabo, né, acabei de gastar uma putada de XP, porque eu, não sei, tô só tinha uns níveis não, os primeiros, ops, então vamos fazer isso aqui, né, vamos colocar um holding nesse Tom of Knowledge que tal, hein, vamos, velho, que aí vai caber muito mais XP, pegar 64 chests, essa primeira coisa que a gente tem que fazer, botar 64 chests, e colocar holding 4, da hora, aí a gente pode encantar o nosso Tom of Knowledge com holding, isso é muito, muito bom, ele vai guardar muito mais XP, olha só, antes ele guardava 10 mil, agora ele guarda 30 mil, isso na verdade é um aumento menor do que eu achava, que seria, mas tudo bem, então agora podemos guardar mais XP aqui, né, então vamos desperdiçar menos XP, eu quero colocar sharpness também, custa 36 níveis, então vamos meter 36 níveis do nosso Tom of Knowledge, lembra essa manha para guardar, para economizar XP, então vou usar, obviamente, porque eu sou rato, eu sou verme, né mano, 36 níveis, temos o nosso sharpness 5, eu quero também, o que eu tenho até agora, sharpness XP boost, eu quero o meu, Fire Expert já fiz? não, continuando aqui, temos, smite 5, eu vou precisar de 30 níveis, u la la, u la la, ui ui, smite 5 meus amigos, XP boost eu já fiz, né, sim, falta um Menden, né mano, um Menden, 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 precisamos de, uau, precisamos de um Experience Rod, interessante, temos um outro uso para Experience Rod, Experience Rod, que é feita com, essas porras aqui, eu não tenho, Solarium, Solarium, é feita com, Sol Dange, Sol Sand e Ghost, e Gold, quer dizer Ghost, cara, de onde que eu tirei isso? Vamos fazer 16, essa puta que tal, acho que é uma ótima ideia, acho que faz 2 cada, não faz? Não, faz 1 de cada vez, mas tudo bem, ok, precisamos só de 2, então tá de boa, 2 Solarium, in God, e temos, Experience Rod, agora que eu parei para pensar, eu tenho uma ideia genial, cara, eu realmente tenho uma ideia genial, quer fazer mais Experience Rod, precisar de Energetic Alloy, porque é Gold, Goldstone e Redstone, fácil também, Gold, Goldstone e Redstone, Glowstone, e Redstone, ok, vamos começar a estralar isso aqui, porque vai precisar de mais, na verdade, tá ligado? Gold, Glowstone e Redstone, e viu que ganhamos uma Quest, aliás, né, da hora, dá uma dormidinha aqui, por quê? Porque, agora que eu lembrei, que nós temos mais coisas para encantar, além da nossa, fucking, arma, de, nosso machadão, né, velho, nosso machadão pimposo, a gente tem que sair o quê, velho? A gente tem, por exemplo, de mais Lápis Azul, e sim, por 21 níveis, a gente vai fazer esse Mending, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, porque quando a gente pega XP, a gente, transforma esse XP, em durabilidade do item que foi encantado, é muito da hora, velho, muito da hora, só que tem um outro item que eu quero encantar com isso, que é a nossa armadura, como dá pra ver, nossa armadura tem energia, né, mas ela também tem durabilidade, né, pode ver que nossas botas estão quase, estão, já passaram da metade, né, da durabilidade, já tá um pouco menos, então qual que é o problema disso, com uma hora elas vão quebrar se a gente não cuidar, mesmo elas sendo movidas em energia, energia serve pra, tipo assim, dar esses jumps, sabe, step assist da vida, agora a durabilidade é outra história, entendeu, então se a gente fizer Mending pra cada uma das nossas armaduras, vai ser muito bom, outra coisa que a gente pode fazer pra dar as nossas armaduras, e ficar mais OP ainda, é dar Protection, meus amigos, Protection, então a gente pode fazer um Protection 4, pras nossas armaduras, não é da hora isso? A gente pode comprar pros 600 o Protection, legal, ou a gente pode usar Dark Steel, ai, 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 64, cor de sacada, uuuh, isso dói no meu coração, cara, isso dói, se pá, a gente vai comprar isso aqui, hein, ai, 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 ou talvez deixar pra depois, não sei, não sei realmente, velho, não sei, mas, bom, eu fiz aqui o nosso Energetic Alloy, e bora fazer mais Experience Rod, né, precisa de 5 no total, eu acho, eu acho que sim, opa, 1, 2, 3, 4, e 5, vamos botar isso aqui, não preciso mais, faria esse, porque eu não vou querer agora, tá de boa, ok, temos então 5 Experience Rod, então agora a gente pode fazer mais desses encantamentos de Mending, da hora, né, da hora, vou fazer aqui então mais encantamentos de Mending, então galera, acabei de captar aqui vários, 5 na verdade, Mending, e também craftei Lutin, por exemplo, que é com essas cabeças aqui, Lutin 3, beleza, que é com cabeça de qualquer coisa, beleza, e agora vamos colocar tais encantamentos, Sharpness, por exemplo, custa 5, então a gente custa, níveis pra colocar, pra criar os encantamentos, no Enchanger, né, mas também pra colocar os encantamentos no, na tour, então é isso, outra coisa que eu percebi é que o Fire Dragon Steel X já põe fogo nos inimigos, então seria totalmente inútil a gente fazer o Fire Aspect, então vou até tirar daqui, agora Smite 5, custa exatamente, ops, Smite 5, qual é o problema, tá me zoando que só pode um encantamento, não sei o que, Ah, tá, XP Boost, expulsa 4, isso aqui não conta como uma espada, por que não dá pra colocar essas coisas, Mending diz que dá pra colocar, né, hum, Mending dá, ok, Mending dá pra colocar, isso é menos mal, eu tava com medo, agora, XP Boost, não dá pra colocar, cara, ah, XP Boost dá, tá bugado, talvez, XP Boost, Ok, Lute não dá pra pôr, hum, estranho, né, era pra dar pra pôr Lute, mas tudo bem, Smite também era pra dar pra pôr, muito estranho, muito estranho, muito estranho, mas tudo bem, nós temos uma espada ainda melhor agora, ela dá 31 de dano, com Sharpness 5, Mending e XP Boost 3, é melhor do Mending, é que se a gente pegar, XP Orbis, tem que ser XP Orbis, não pode ser XP Solidificada, nem outro tipo, tem que ser aquelas bolinhas de XP que caem, quando a gente pega, vai, vai consertar nosso, nosso tool, né, nosso machadão, aí agora, eu quero colocar Mending também, das nossas, hum, nos nosso, como é que chama? É, armadura, né mano, armadura, é isso que chama, duh, então vamos colocar Mending aqui, pra gente poder ficar bem supimpinha, bem de boa, dois níveis cada, bem baratinho, bem daorinha, eu queria fazer Protection, mas eu queria precisar de muito mais Ender Pearl, do que eu esperava, tá ligado, então tá, acho que eu vou ficar, pininho, vou ficar tranquilo, por enquanto, sem colocar isso, então agora temos Mending, da hora, então agora nós não precisamos nos preocupar mais em, consertar nossa, nossas, hum, como é que chama? Nossos, nossa armadura, tá difícil falar armadura, hein, a gente não precisa consertar elas mais no Dark Steel, que seria como a gente faria num Anvil, né velho, colocando junto com Dark Steel pra consertar, agora a gente pode consertar, usando XP, muito da hora, né mano, muito da hora, uma coisa legal é que lá na minha mob farm, spawnam alguns Endermans, então eu consegui nove Ender Pearls, o que não é nada mal, o que não é nada mal, hum, então dá pra gente talvez, colocar, um pouquinho de Protection, quanto é que custava mesmo Protection? Custava 600, ah, o problema era de dinheiro, não era Ender Pearl, ah, Ender Pearl era pra fazer Enderium, né velho, Enderium, dá pra gente fazer um pouquinho de Enderium, se dá pra gente fazer, a nossa, bateria talvez, juntamente com o nosso Flux Bar, porque Flux Hold, pra que eu quero Flux Hold isso, tá ligado? Não tem muita utilidade, então eu vou fazer aqui, Enderium Base, né, Enderium Base, 4 com Platinum e LED, beleza, a gente tem bastante disso, Platinum, a gente vai precisar só de 2, e LED a gente precisa de 6, se não me engano, vou levar mais, só por precaução, né, só por precaução, precaução, é feio, hein mano, então assim vai ficar tudo certo, e agora, Enderium Base com, o que mesmo? Enderium Base, com Sand, da hora, uma craft interessante, na minha opinião, e 2 estágios, mucho da horinha, velho, mucho da horinha, e assim nós vamos fazer o nosso Enderium Inglot, e vamos conseguir fazer uns upgradezinhos da hora, vamos ver quanto que precisa, pra cá é 4, 5, 6, agora, onde é que está meu saguí, está aqui, eu estava carregando, pra cá a gente precisa de 2 só, então está de boa, 6 mais 2 dá 8, a gente fez exatamente o que a gente precisava, ah, eu amo quando isso acontece, então, vamos fazer upgrade aqui, e olha só, agora guardamos 50 milhões de RF na nossa bateria, que da hora, que da horinha, hein velho, a gente precisa fazer primeiro um Enderium Gear, ok, é para estar de Lumion também, eu esqueci disso, precisamos de 3 Lumion, que é Silver, Glowstone e Tin, está de boa também, Silver, Glowstone e Tin, Glowstone, e Tin, e Tin, e Tin, e Tin, e Tin, velho, qual que é o fator limitante aqui, né velho, seria o Silver, então, se a gente, cada um faz 4, a gente precisa de quanto? De 3, então, a gente pode caçar só, um cara, está de boa, um Silver, e vai gastar, e vai fazer 4 Lumion, que é mais que o suficiente, né velho, eu até queria fazer o Fluxol, mas sei lá, eu nem uso machado tanto, não estou vendo muita utilidade não, para ser bem sincero contigo, então estou bem de boa com isso, tá ligando, então Fluxbor, pinga na maracutinga, e temos a última Fluxbor, galera, muito, muito bom, velho, muito, muito da hora, mas muito mesmo, deixa carregando aqui, olha só, qual a diferença, bom, ela é um pouco mais rápida, mas a diferença principal, é que agora ela tem um modo, que é, 5 por 5, meu jovem, isso aqui, é do caralho, bom, muita, muita coisa, pode ser quebrada, de uma maneira extremamente rápida, com essa Fluxbor, e o melhor de tudo, é que, quando ela chega no nível Resonant, ela tem a dura, opa, esqueci de tirar o modo, quase que eu ia quebrar um monte de coisa, essa é a parte ruim, você pode quebrar sem querer, não esquecer de desligar os módulos, que nem um idiota, mas o melhor, é que ela tem a dureza de Obsidian, então dá para a gente minerar, por exemplo, Cobalto, sabe, essas coisas mais duras, com ela, então é muito de boa, mas você pode ver, rápida, né velho, não tanto, podia ser um pouco mais, eu acho, então a gente pode fazer o que, rapaz, a gente pode encantar, né velho, a gente pode encantar, com Efficiency, meu amigo, Efficiency, então vamos colocar uma Efficiency 3 nela, que tal, acho que é bom, 4 eu acho que já é um pouco de Overkill, quer saber, eu vou colocar Efficiency 4, eu vou colocar Efficiency 4, precisa de 36 Redstone, da hora, e também a gente pode encantar, com, meu amigo, Fortune, Fortune é OP, velho, Fortune é OP, mas, quem disse que eu ligo, né mano, eu sou, eu sou um rato, eu sou um verme, como eu já disse, né velho, eu sou um rato, eu sou um verme, então precisamos de, um pouquinho disto, okie dokie, então agora podemos encantar, podemos criar um, opa, eu vou precisar de mais Booker and Quill, né velho, Booker and Quiller, Booker Quiller, é o Quiller Booker, nós não temos, uh la la, não temos penas, então vamos precisar de mais galinhas, né mano, se pá, a gente tem que renovar a nossa fazenda de galinhas, da hora, e outra coisa que eu quero fazer também, é começar a automatizar a transferência de itens, das nossas farms, para o nosso sistema, então, vou tratar dessas duas coisas, agorinha, beleza, beleza, meu amigo, galera, eu não achei galinha em lugar nenhum, inclusive encontrei uma opção aqui, ó, que você pode vir no minimap preset, e colocar, para mob displays, serem pequenos ícones, ou grandes ícones, olha só, aí dá para você ver melhor, que mob tem a sua volta, porém, eu não encontrei nenhuma galinha ainda, sim, cara, o que é um pouco triste, eu vou diminuir os ícones aqui, tá muito grande, mas temos uma solução para isso, a gente pode vir aqui em spawn chicken, ou vir em spawnar, que geralmente só consegue um criativo, mas a gente conseguiu ele de um bloco chamado market, isso é um bloco bem legal, ele é feito com esmeralda e uu, olha só, então, eu acabei de fazer nosso market, ó, e era, inclusive, uma task, uma quest, enquanto eu estava procurando galinha, eu peguei umas abelhas, olha só, porque logo, logo a gente vai conseguir, e vai começar a trabalhar com abelhas, né, outra coisa também que eu peguei foi, cinco sabores diferentes, desculpa por esses arros nojentos, cinco sabores diferentes de, geleia, velho, lá na vila, tem um village, que vende geleia, então isso aqui são cinco alimentos novos, para a gente comer, olha só, isso aqui deu blindness e haste, que da hora, isso aqui nos deu water breathing, então eles tem poderes, essas porras, dá para a gente craftar também, ou não, I don't know, mas eu vou comer todos eles, porque são comidas novas, e vocês sabem muito bem, que comidas novas, são uma belezura, né, velho, vai aumentar nossa energia, nossa vida total, depois de um tempo, também tinha lixo lá, que pode esplanar ratos, e isso vai ser muito bom, para a gente começar, a esplanar o mod dos ratos, logo logo a gente vai fazer isso, lumberjack bag, isso aqui dá alguma coisa, tipo madeira, legal, opa, legal, mas vamos colocar nosso market, onde é aqui, talvez, acho que é uma boa ideia, e se a gente clicar, a gente pode escolher coisas nele, a gente pode comprar várias coisas, da natureza, que a gente não acha, por algum motivo, por esmeraldas, né, é como se fosse um villagerzinho, né, velho, é como se fosse um villagerzinho, ué, pera, não tinha, ah, tem o market normal, e o marketing, e o marketing do farming for block, heads, deixa eu craftar isso aqui também, para ver como é que é, precisa de wool, ah, precisa de wool vermelha, especificamente, engraçado, tem esse market também, qual a diferença dos dois, eu acho que esse aqui é o que spawla um villager, quer ver, é muito da hora, ele spawla vindo do chão, ah, Swap-o-matic, dá para a gente escolher um beetroot, por uma esmeralda, ah, ele dá para pesquisar também, só que ele tem, ele não tem galinha, tem chickpea seed, é um outro tipo de market, então, huh, vamos matar ele, ah, ah, tadinho, cara, mas ele respawna, ah, tadinho, ah, ele vem com nome diferente sempre, que da hora, uma coisa muito legal, olha, ele dá experiência, que interessante, mas uma coisa da hora, é que também, olha só, se colocar ele no lugar, tem acesso ao céu, olha só, ele cai do céu, da hora, né, da hora, Swap-o-matic, tome, otário, tá, então vamos usar o market normal por enquanto, esse aqui, ele é legal, que dá para pesquisar, depois a gente usa, vamos usar por enquanto esse aqui, eu quero um chicken egg, então vai spawnar uma galinácea, né, a gente pode ir procurando um por um aqui, mas o jeito mais rápido é clicar aqui, e clicar no mais, olha que da hora, então por três esmeraldas, a gente pode pegar essa porra de chicken egg, chicken egg, chicken egg, é meio caro, é, eu concordo que é caro, mas, a gente vai precisar, infelizmente, de dois, inclusive, ai, isso dói, gastar esse tanto esmeralado para isso, mas tudo bem, agora nós vamos spawnar nossas galinhas, elas não vão spawnar mais, porque eu vou lembrar de carregar a chunk, então uma galinha, duas galinhas, e agora a gente pode dar bridge nela, usando seed, né velho, oh, nós tínhamos, nós tínhamos apenas aqui, tínhamos penas aqui, eu nem vi, né, sou idiota, se pá, se pá, eu sou idiota, mas tudo bem, então a gente vai abrir delas depois, ok, por enquanto vamos continuar nosso encantamento, nosso enchente, enchente da vida, né, bazinga, bazooka, tá ligado, bazinga, bazooka, então precisamos de inkseck, também que eu peguei vários ali, matando umas squids, vários, é um exagero, né, só três, aparentemente, oh, mas tudo bem, tudo bueno, tudo optimus prime, ah, tem 14 aqui, legal, então a gente pode fazer mais encantamentos, uhlalá, que delícia, então o que eu queria fazer, era o fortune, né, o fortune era feito com esmeralda, uh, usa três, beleza, e fiz em si com redstone, e looting eu já fiz no caso, looting, beleza, looting não dá pra encantar na nossa espada, infelizmente, eu acho, pera, dá ou não? Vamos tentar de novo, agora eu não lembro, ele era feito com cabeça, não era, eu acho que eu já fiz o looting, é, eu já fiz, então não dava mesmo não, beleza, depois temos redstone, e mais três esmeraldas, eu não vou colocar looting no meu machado, porque, pra que a gente vai querer isso, né, mano, o que que tem de madeira que a gente quer tanto que dropa, eu não consigo pensar em nada, sinceramente, então, quando você tem quatro redstone, dá eficiente cinco, se tem que tirar um pouco, ele vai cair pro quatro, tá vendo, porque ele vai usar menos, e custa vinte e cinco níveis também, esqueci desse detalhe, né, u, 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 então vamos tirar vinte e cinco níveis aqui, vinte e cinco, agora sim, eficiente quatro, meu amigo, ele vai custar, quantos níveis pra colocar? Quatro níveis, muito da hora, eficiente quatro, saca só, olha como é que tá a velocidade agora, beleza, agora olha como é que tá a velocidade com eficiente quatro, meu amigo, muito mais rápido, mas muito mais rápido mesmo, a gente poderia aumentar mais ainda, poderia, mas olha só, ele quebra o stone muito rápido já, tão rápido que, tipo, não dá nem tempo a gente mirar na próxima direito, e dirt, então, é quase instantâneo, tá ligado, então, eu acho que se a gente colocar a ficha em cinco, fica meio exagerado demais, fica, tipo, desconfortavelmente rápido, sabe, então vou deixar o quatro, qualquer coisa a gente pode tirar esse encantamento depois, pode pôr outros, tá ligado, tem uma máquina de tirar encantamento, do mod tech, tech, como é que é mesmo o nome? do seu foregoing, tem um enchantment extractor, que dá pra extrair de itens, é bem da hora, então, vamos colocar agora o looting, né, velho, o looting três, o fortune três, quer dizer, o fortune três, ele custa quantos? Ah, que eu não li, vinte e sete, esse aqui é o mais alpeditoso, quando a gente minerar, esse aqui vai estralar diamante esmeralda pra gente, né, isso aqui, pra quem não lembra, isso aqui causa com que drop mais itens, alguns blocos como couve e diamante vão dropar itens adicionais, qualquer um que não dropa um ore, na verdade, sabe, por exemplo, ah, aqueles, custa sete, como é que chama, ah, ametista, por exemplo, sabe, qualquer um que dropa um item e não, um bloco, bloco de ore, tá ligado, vai ser afetado pelo nosso fortune três, uh, então agora nós temos a melhor tool para mineração possível, sinceramente, fluxbore com eficiência a mais e looting a mais, é muito da hora, agora minerar vai ficar muito mais gostoso, não é mesmo? Oh yes, oh yes, eu vou fazer efficiency, eu acho, também pra minha, fucking, pro meu machado, sinceramente, a gente tem restante de sobra mesmo, eu vou fazer efficiency pro meu machado, mas não o cinco, né, o cinco é demais, cinco overkill, pode ser o quatro, beleza, então é isso de encantamento por enquanto, beleza, depois a gente faz mais pra nossa armadura, agora eu quero automatizar as coisas das nossas fazendas, não é mesmo? Quatro níveis, quatro níveis, ok, eu não acabei de pegar quatro níveis, ah, errei, gente, se, se, se dá pra dar looting, né, não dá, isso me deixa triste, eu queria muito looting na minha espadinha, mas tudo bem, uh, conseguimos encantamentos, nível god, nível god, cara, nível god, então agora vamos automatizar as nossas fazendas, pra transferir os itens de volta pra nossa casa, beleza? Beleza, vamos lidar também com o líquido XP, que tem lá na nossa farm de mobs, então galerosos, olha só, fazendo mais solar e wingots aqui, não é mesmo? E também eu vou fazer com twigs and prunings, uma coisinha muito interessante, cara, chamada, brrr, não funciona, por quê, meu amigão? Ele precisa fazer essa máquina nova do Ender.io, chamado Slices and Splice, temos tudo menos esse Soul Machine Chassis, velho, Soul Chassis, precisamos de um Simple e de um Soul to Dye Blend, que precisamos de Organic Black Dye, a Dark Quarts Dust, a gente já tem Organic Brown Dye, que eu quero fazer agora, precisamos de Sly Ball e, ah, pode ser um ovo e seis twigs and prunings também, beleza, isso é mais fácil, meu amigo, um ovo é mais fácil, falando de ovo, eu gosto é de cozido, eita, a gente precisa de Swips, meu amigo, coisa chata esse Organic Brown Dye, tem seis ou doze twigs and prunings, precisamos, a gente pode estourar um Shrub, ou Tall Grass, não sei o que, mil, ou meu Bélsio, ou pode ser Leaves também, tem uma chance de 2% só de dropar, 15%, se for Double Tall Grass, eu vou fazer então aqui, alguns Shears, né mano, algumas Shears, e desse jeito a gente vai pegar umas Tall Grass, ou então Leaves, seria uma ótima ideia, isso aqui, Medium Grass, vai servir, Medium, vai ter que servir, né meu amigão, vai ter que servir, então vamos pegar essas merdas aqui, Tall Grass, Leaves também, tirar essas árvores que ficaram peladinhas aqui, tadinhas, coitadas, o que eles fizeram pra merecer isso, né mano, tadinhas, aqui temos Tall Grass, legal, All Your Fags Smoking, Fags on Santa Monica's Boulevard, só isso que eu digo, tá ligado, então vamos pegar um pouquinho de Tololó, Gregegé, Trololó, Trelele, Trilili, Trololó, Trululu, né, temos de vários tamanhos e trejeitos, e treliças e tregostos, e, do que que eu tô falando, meu Deus, e vamos embora, que agora vai dar, certinho fera, vai dar zerto fera, tá zerto, tá zertinho fera, agora sim, vamos ter Twigs and Prunings, eu presumo, Grass, com nossa Gratting Ball, vai dar bastante Clippings and Trimmings, e bastante Twigs and Prunings, também, né, com 15% de chance, que vai virar 30, por causa do nosso Output aqui, Leaf Pile, Medium Grass, Short Grass não dá, Leaves dá, interessante, interessante, então beleza, né mano, vamos lá, Twigs and Prunings, meu amigo, Twigs and Prunings, é o nome do jogo, Twigs and Prunings, e nós temos apenas 10, tudo bem, vai ser suficiente, vai ser suficiente, vamos fazer com o ovo, que é mais barato, e agora nós temos Organic Brown Die, olha só, com esse Organic Brown Die, vai dar tudo certo, vai dar tudo certinho fera, agora a gente precisa de, querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer, falta apenas, o Soul Powder, que é quebrando, o Solarium Ingut, a gente pode jogar, um pouquinho de Solarium Ingut, aqui né, eu preciso, Soul, acho que dois, tá mais que demais, opa, no, e aqui, tada, Soul Powder, sou foda, na cama, eu me lasco, ok, acho que está tudo pronto, agora, olha só, pei, 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 da hora, Soul Attuned Die Blend, e era uma quest, inclusive, quest de Special Blend, vamos pegar nossas quests, aliás, né, Advanced Science, tínhamos a de pegar, esses ingotes especiais, tá, conseguimos um bolo de chocolate, legal, e de pegar, blends especiais, que era aquela Industrial Die, e a Tune Die, da hora, da hora, da horíssima, então agora, que nós temos, essa porra, a gente pode pegar, o nosso Machine Chassis, Chassis, que eu tenho dois, inclusive, da hora, e colocar aqui, junto com um, desse Soul Attuned Die Blend, agora, nós temos uma Soul Machine Chassis, e agora, dá pra gente fazer, o nosso Slice and Splice, meu amigo, Slice and Splice, feito com sucesso, maquininha supimpa, do Ender I.O., vocês vão ver, muito da hora, achei que minha mãe, ia crachar, por um segundo, precisamos de um capacitor, obviamente, vamos ver qual é o melhor capacitor, para o nosso, temos um, que, eu tinha um, que era pro Slice and Splice, não tinha, que era especial, acho que eu tô usando ele, velho, esse aqui, não, velho, vamos precisar, na descrição, e são Slice, Slice, eu não tinha, cara, tenho, ó, tem um, que pro Slice and Splice, é 2.78, 2.81? Isso é menor do que, hum, não sei, é, acho que é melhor, por enquanto, a gente não vai usar tanto, Slice and Splice, pra ser sincero, então, vou pegar o 2.81, que é o maior, de todos, que a gente tem até agora, 2.81, Slice and Splice, Slice and Splice, isso, agora que nós temos isso, a gente pode fazer, qual que eu queria fazer mesmo, isso, Big Item Filter, pra gente filtrar os itens que a gente quer, que a gente não quer, beleza, a gente precisa de um Big, por quê? Porque esse Basic Item Filter, dá pra fazer com Hopper, bem barato, mas acho que ele cabe só 8 itens, a gente tem que fazer um Big Item Filter, pra isso a gente precisa de um Skeletal Contractor, a quantidade de cabeça e esqueleto, Solarium Ingot, e um Basic Capacity, e um Rotten Flash, beleza, a gente tem tudo isso, eu acho, Solarium Ingot, Solarium Ingot, Cabeça de Esqueleto, Rotten Flash, e qual que era o último? Um Basic Capacity, também bem fácil de conseguir, fazer dois logo de uma vez, acho que acabou nosso Granger of Infinity também, falando nisso, então vamos pôr aqui no Slice and Splice, essa Craft, né mano, Pay! Ah, a gente precisa também de colocar nele, dois itens, como deu pra ver ali, precisa colocar o nosso Machado, e um Sheer, Sheer eu já tenho, falta apenas captar um Machado Vanilão, fazer um de Diamante, que tal, a gente tem bastante Diamante sobrando de qualquer jeito, né, Stickerino, que eu acho que ele usa a durabilidade desses itens, que a gente põe ali, eu acho, ou ele muda chance de alguma coisa, eu não sei, ele faz um barulho bizarro, e sai sangue da máquina, esquisito, né, temos um Skeletal Contractor, o Lala, da hora, né mano, então agora a gente vai fazer o nosso Big Bazinga, Big Item Filter, olha só, eu acho que ele é uma Quest, a gente pode fazer o Basic Filter antes, a gente tem que fazer papel antes também, se a gente fizer o Basic Filter antes, a gente consegue uma Quest que era necessária, se não me engano, quer ver? Não, na verdade acho que a gente precisa avançar mais nas Quest do Ender I.O., mas tudo bem, tem uma Quest que a gente não pegou aliás, da ciência, que é, ah, essa aqui ó, de pegar Moon Stone, da hora, a gente ganhou, olha só, eu fui pra Lua, e tudo que eu ganhei foi essa camisa idiota, então a gente ganhou uma camiseta, bem idiota, com esse nome, I went to the moon, and this, I got this stupid shirt, que besta, como é que crafta isso aqui? Ah, ah tá, é o Apiurist's Shirt, legal, ok, ok, então agora que nós temos o nosso Basic Filter, a gente pode começar a, pegar os itens aqui de boa, só que a gente vai precisar também de, um Ender Chash, né, manter isso, e olha que belezura, eu consegui vários Ender Pearls na nossa farm, deu 15 Ender Pearls na nossa farm, então logo, a gente não vai precisar mais comprar nunca mais essas medas, vou fazer 3 Ender Chashes aqui, que acho que vai ser suficiente por enquanto, Ender Tank a gente vai precisar também, cara, só que ele precisa de um caldeirão do Hulk, né mano, fazer uns caldeirões aqui, precisar de 2 Ender Tanks, e da hora, hein rapaz, da hora, vamos lá então, então galera, o que a gente precisa? De um Ender Tank, só que esse Ender Tank não vai ser branco, 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 não, ele vai ser verde, 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 para combinar com o nosso XP líquido, né velho, verde, 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 os 2 Ender Tanks para se conectarem, né, então agora, a gente pode pegar eles aqui, fazer uma coisa muito linda, que vai ser, colocar ele aqui, ok, o que vai acontecer? Se a gente colocar aqui para o sul, né, esse lado aqui, pera, ele está para o lado, a gente está olhando para cá, né, aqui é o norte, então ele está para o norte no caso, então se a gente colocar no norte, para ele colocar líquido, olha só que belezura, ele vai começar a encher, ou pelo menos ele deveria, né mano, será que ele não funciona com esse tipo de bazuca, de Ender Tank, eu não sei, talvez a gente precise de um Serval, mas, o que a gente pode fazer também, é colocar um Item Conduit, bem aqui, precisar da minha Ranch também, minha Yetta Ranch, a gente colocar um Item Conduit aqui, vai conectar os dois, a gente tira um lado primeiro, ops, bosta, a gente tira esse lado aqui, pronto, só para não transferir os itens sem querer, tá ligado, eu deixei a Farm ligada um tempinho também, para a gente poder ver as coisas, beleza, tem muito móvel lá dentro, eita, pô, o que que é isso cara, eu tomei Poison, aí não aguenta, hein, tá, então o que a gente pode fazer, é começar a filtrar os itens, se a gente clicar no botão direito aqui, você vai ver que tem essa interface, né, eu quero que ele insira itens, pelo canal verde, aqui dentro, não quero que ele saia itens na lixeira, quero só que ele insira, só que ele vai inserir tudo, né, então a gente não quer isso, se a gente não quer jogar tudo fora, né, se não, porque seria a utilidade da farm, além de XP, a gente tem que colocar o Basic Filter aqui, se a gente ver as configurações, você vai ver que tem só 5 slots, o que é uma merda, mas se a gente colocar o Big Item Filter, olha só, ele tem uma putada de slots, da hora, né, então, a gente pode colocar no modo White List, ou Black List, né, White List só o que tiver aqui que vai passar, Black List só o que não tiver aqui que vai passar, a gente pode colocar para ele dar match no Metadata ou não, eu vou colocar para ele não dar match no Metadata, ou seja, ele vai funcionar só na base do nome do item, ou seja, se tiver um Enchanted Book, não interessa o nome do Enchanted Book, entendeu, ele vai jogar fora, é assim que funciona, Bow também vai jogar fora, o que mais? Frozen Tie vai jogar fora, Iron Knife vai jogar fora, Obsidian Boots, Glowstone Boots, achei que tinha algum bicho querendo comer aqui, esses bags eu vou guardar ainda, esses bags eu vou, mais item que não estaca, tipo Bow, que é meio inútil, tá ligado, Leather Cap eu não quero, Golden Boots eu não quero, isso aqui serve para alguma coisa, velho, tem card, ah, dá para cantar Micelion, é, vou guardar por enquanto então, mas tem card que é inútil, hein, o que mais que eu não quero, esse Heart Drop é inútil também, Plague de Pork Shop, eu vou comer, mas eu não quero também não, Zombie Trophy também não quero, Grave is Dust também não quero, tá, então se a gente vir aqui agora, tá bom, mano, tem um lobo aqui, se a gente colocar aqui, a gente pode começar a colocar, Glow Stone Dust, Obsidian Boots, pode ver que não gasto item, da hora, né, Frozen Thice, isso aqui vai colocar tudo que a gente não quer mais, entendeu, tudo que a gente não quer, por exemplo, esses Heart Drops da vida, essas coisinhas inúteis, Leather Cap, a gente não quer, Golden Boots, a gente não quer, e bom, a gente pode ir atualizando isso aqui com o tempo, tá ligado, se a gente não sabe que está acumulando item idiota lá, na nossa base, a gente vem aqui e aumenta, o número de coisas que tem aqui, tá ligado, tá ligado, né, mano, a gente pode guardar isso aqui de volta lá então, eu não quero também esse Curse de Pork Shop, então eu vou colocar ele aqui antes que eu coma, e agora eu vou comer ele, não dá ainda, depois eu como então, então é isso, a gente pode colocar tudo que a gente não quer, e não vai, e vem aqui na metadata, ou seja, vai ser só pelo título do item, então agora a gente pode conectar aqui, a gente pode pegar aí, Extract daqui, e colocar para sempre estar ativo, então vai puxar tudo que a gente não quer, tá ligado, viu, ele está puxando sempre o que a gente não quer, que seja acumulado nessa porcaria, porcaria, batata também não quero, apple também não quero, o que mais que eu não quero, iron está de boa, record bag está de boa, espiral book eu quero acumular, aqui ó, iron cutlass, eu também não quero iron cutlass, cadê, iron cutlass eu peguei, shattered ice eu não quero, poison os sport, também não quero isso aqui, se quiser para alguma coisa, porra nenhuma se pá, beleza, e se a gente quiser alguma coisa que a gente estava jogando fora, porra é só a gente tirar esse filtro e deixar a farm rodar por um tempo nenhum, tá ligado, não é difícil, eu já coloquei leather cap ali, né, shattered ice, poison os sport, iron cutlass, batata, maçã, as coisas podem vir na nossa farm de, se bem que eu posso pegar aqui também, então esquece, eu vou querer batata e maçã sim, hum, então é isso mais ou menos, né, acho que é tudo, silkworm também não quero, parasite também não quero, mas eu não encontrei nenhum parasite aqui, então se a gente jogar, você vai ver que vai ser pego, tá vendo, ó, silkworm tá sendo pego, viu, então tudo que a gente não quer tá sendo pego, basicamente, e o que a gente não tiver marcado ali, vai pra onde, vai pra um outro lugar, vai pra nossa, pro nosso ender chest, entendeu, ender chest, se a gente colocar aqui, ele não conecta com isso aqui, porque ele não tá com a conexão pro leste, né, então tá de boa, e aí a gente pode colocar aqui pra dar insert, não extract, insert, então tudo que a gente quer vai vir pro ender chest, da hora, né mano, então ele vai começar a extrair, ender chest branco, 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 e a gente pode colocar na nossa base, que ele, um outro ender chest branco, 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 pra ele puxar, beleza? Bom galera, se eu entendi direito, a gente pode colocar nosso ender chest aqui, hum, ele vai ser o lado de fora já, aí não aguento, hein mano, aí não aguento, a gente pode colocar nosso ender chest, hum, aqui eu acho, bem aqui, hum, aqui não vai ficar legal, hein, eu não vou tampar um, calma, já sei, ele abre de boa, beleza, então se a gente colocar um, ah, desses cabos aqui, ó, ele não conecta no, no chest já, não, interessante, deixa eu ver, ó, ele conecta em um inventário de cada vez só, então tá de boa, se a gente conectar ele ali, e conectar por isso aqui, ó, ele vai acessar, o nosso sistema vai acessar, entendeu, esse chest, mas, eu quero que ele puxe daqui, e coloque nas outras crates, cara, como que eu faço isso? Eu clico no botão direito aqui, ó, no storage cable, e eu posso diminuir, a, prioridade, então, promote aqui, eu posso piorar, então, quanto menor, então quer dizer que, é, quando você passa o mouse aqui, fala que o menor vai primeiro, então, se a gente colocar a prioridade 10 aqui, 9, 10, ele vai, ele não puxa, hum, eu achava que ele puxava, saca só, galera, a gente precisa disso aqui, ó, storage import cable, import itens do inventário, que está, encostado, então a gente precisa disso aqui, meu amigo, olha só, então fizemos 4 aqui, e agora temos o import cable, isso aqui vai importar os itens, olha só, se eu clicar aqui, ele vai começar a puxar os itens, ou pelo menos deveria, vamos colocar, ah, esse aqui é o allow list, só que está aqui, que ele vai puxar, eu acho, se a gente colocar ignore list, eu acho que ele, puxa, ele não puxa, cara, tem que mexer com a prioridade, se pá, I don't know, diminuir a prioridade, I don't know, tem que colocar isso aqui, hum, tem, parece que a gente tem que usar um bagulho desse, e se eu colocar um item, que nunca vai ficar aqui, tipo, um, uma sétil, por exemplo, se a gente colocar uma sétil, uma black list, ignore list, quer dizer que ele vai ignorar tudo, ele vai ignorar sétil, o resto ele não vai ignorar, então ele deve puxar, quer ver, ele está puxando, parece que não, na verdade, olha só, a gente tem que aumentar a velocidade com upgrades, agora que eu entendi, então a gente pode fazer speed upgrades, vamos fazer, 8, que é tudo que deve fazer por enquanto, e fazer um stack upgrade também, que tal, opa, pera aí, a gente precisa de bloco de redstone, não fiz isso, ok, speed upgrade, fazer mais 4, porque vai que precisa, né, e fazer esse stack upgrade, ok, agora, se a gente vir no cabo, esses slots são para upgrade, agora entendi, então, ele não estaca, então pode ser só 3 de velocidade, eu presumo, aí, ah, viu, está puxando mais rápido, da hora, temos o stack upgrade também, ele vai pegar um stack por vez, ah, agora sim, ele pega um stack de item por vez, não só um item por vez, tem como a gente colocar mais um, para ver se ele pega dois stacks de uma vez, acho que não faz sentido isso, né, ah, tem um problema, a prioridade aqui está a zero, eu tenho que diminuir a prioridade, eu acho, porque ele vai preferir que os itens fiquem nos outros chests, do que aqui, entendeu, então, se eu colocar a prioridade aqui 10, eu acho que ele vai sempre preferir que fique lá no outro lugar, entendeu, ao invés de ficar aqui, ele está bugando, às vezes parece que é estranho, tirar esse stack upgrade, colocar mais um speed upgrade, é, está indo, está indo, está devagar, mas está indo, ele fica piscando o item por algum motivo, está vendo, mas tudo bem, tudo bem, eu acho que vai funcionar, ok, estou feliz com isso, estou feliz, agora a gente faz o mesmo com a nossa, agora tudo que a gente tem que fazer, vai ser bem simples, a gente vai pegar e substituir essa crate aqui, para o endertank, cara, é bem simples, então, quebrei a crate, eita porra, coloquei esta, esse endertank, agora as coisas da nossa farm vem para cá, e elas vão ser pegas também pelo nosso sistema, olha só que belezura, não é mesmo, olha só que belezura, então, tudo que a gente jogar nesse chest, vai para o nosso sistema, isso que é da hora, é um jeito legal de a gente pegar itens e só play, jogar também no nosso sistema de volta, tá ligado, tá ligado, é bem da hora, então, temos isso agora, temos isso, podemos jogar itens a distância no nosso sistema, muito da hora, olha só, very, very nice, rapaz, very, very nice, então, é isso, agora nós automatizamos essa porra aqui, então, podemos deixar nossa farm ligada por um tempo, e começar a farmar, farmar e farmar, não é mesmo, e a gente vai melhorar o filtro com o tempo, vendo que tem itens inúteis no nosso sistema, mano, né velho, e ter que, ter que lidar com o líquido, vai ter que ficar para o próximo episódio, porque esse vídeo está com muito tempo, mas olha só, agora as coisas acumulam aqui, mas vão sendo puxadas para cá rapidamente, e aí elas vão se embora rapidão também, olha só, porque o nosso sistema vai pegando, uuuh, legal, muito legal, então automatizamos finalmente essa parte, e melhoramos bastante tecnologia nesse episódio, upgradeando a nossa maneira de minerar e tal, e tal coisa, então é isso, espero que tenham gostado desse episódio, fique até o próximo, espero que estejam gostando da série como um todo, e é isso aí galera, fiquem até lá, falows, falows, falows,